Música Poder não retrai, me loupeça Tá legal pra caralho, velho Me loupeça Depois o som vai dar o coralzinho Você me deixa louco Bora Me loupeça Música 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 Faça algo por mim Enquanto me deixar Por que eu sou aqui Pai ser etная Que é a sua canção Tentei pensar E eu queria já Piar o pensado por mim E eu queria já Aceres em mim Oh, aceres em mim Oh, aceite-me Eu sei não te ligar Queria pensar Com toda força do mundo Para o que vou Para o que vou Ser algo Meu Deus Obrigado Não se tinem-me Não se tinem-me É alegre Eu sei não te ligar 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 Seria um poeta Dentro do seu sonho Tenho determinado De vez em quando Faça algo por mim Enquanto me dizer Me dizer Seria um perdedor E de vez em chegar Um polágico Um polágico Um polágico Aceite Aceite Tudo Aceite Eeeeeee! Saiu o caralho! Nossa, boa viagem que tá essa música! Boa viagem!